Olá, pessoal, tudo bem? Sauda todos, copado, nosso é o Jesus Cristo. Bolsonaro acaba de confirmar, então, um grande evento no Rio de Janeiro. É, temos um evento agora em Camboriú, né? Seis e sete. E Bolsonaro confirma, então, o evento no dia dezoito, logo em seguida, né? Um grande evento no Rio de Janeiro. Eu vou te falar agora os locais. Isso é uma grande movimentação no Rio de Janeiro. E por que, né, desse evento? Vamos lá? Curta, compartilha. Lembrando que nós estamos arrecadando fundos para transportar o são que nós ganhamos. Mais de 30 mil reais de são doados pelo Eduardo, né? Nosso amigo Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele vai transportar esse são até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mais de 1.400 quilômetros. Vai montar tudo. Ele deu de graça, pessoal. Só falta ajudar ele agora no transporte, alimentação e hotel. Tá bom? Ele vai de carro. Eu também vou. Mas dessa vez eu não vou mais de carro. É muito longe. E dessa vez eu vou de avião. Tá? Então, se você quiser ajudar, o PIC está aqui, nesse transporte. Está faltando menos de dois mil reais. Precisa de cinco. Já conseguimos três. Se você puder ajudar o culto de reinauguração da igreja, nós vamos fazer ao vivo lá. Você vai poder assistir. Se você quiser ver como estão as obras, aqui no meu Instagram. Está aqui. Você acompanha. Essas e tantas outras que a gente faz pelo Brasil e pelo mundo. Tá bom? Me ajuda. Curtindo? Me ajuda. Compartilhando. Vamos lá. Bolsonaro, então, confirma. Agenda, hein? Agenda no Rio de Janeiro. Eita. Vamos lá. Olha que interessante, pessoal, que a polícia aprendeu agora. Olha que situação está o nosso país. Olha só. Olha. Polícia aprende nota de 420 reais com bico de preguiça, folhas de pezinho de alface. Olha lá. Meu Deus do céu. Estou colocando o pé de alface agora até no dinheiro. Olha lá. 450 reais. Nosso Brasil virou uma chacota mesmo, né? Fala a verdade. Meu Deus do céu. Vamos lá. Todo mundo sabe que Bolsonaro apoia a margem no Rio de Janeiro, né? Então, e ele disputa diretamente com Eduardo Paes, que é apoiado por Lula. Isso aí está declarado. Eduardo Paes e Lula são a unha e a carne, né? Eu já vi várias pesquisas. Eu já vi pesquisas aí que, com o apoio do Bolsonaro, o ramagem dá um salto de 18 pontos. Então, a gente tem que considerar esse salto, né? E ele encosta, sim, no Paes. Eduardo Paes. Sem o Bolsonaro. Isso é um recado, né? As pessoas aí. Tem alguém aí que falou que se consegue se eleger sem Bolsonaro. É um recado também, né? Se você quer ir sem Bolsonaro, aí está o recado, né? Se o cara é líder da direita, não faz sentido, né? Falar que você consegue chegar sem Bolsonaro. Vamos lá. Então, o Bolsonaro confirmou agora. Acabou de confirmar. Ele confirma caminhada com ramagem no dia 18 na zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-presidente estará em pré-campanha. É bom dizer isso, pessoal. Pré-campanha. Tá? Com o candidato a prefeito em Campo Grande. Primeiro, vai passar por Campo Grande. Tá? E Tijuca. Também. Tá? A agenda aí acaba de ser confirmada pelo... O filho dele. Flávio Bolsonaro, né? E ele confirma, e Bolsonaro também já confirmou, tá? Que vai sim... Que vai ser sim aí... A agenda está totalmente confirmada. Isso é uma grande caminhada. Porque o Eduardo Paes, apesar dos pesares, esse cara ainda tem voto no Rio de Janeiro, né? Ele é aquele cara, né? O Otton de Paula, que é bolsonarista. Ó. Falou o seguinte. Eu era pré-candidato... O Otton de Paula. O seu deputado federal aí. Evangelico. Foi eleito na direita, né? Eu vou ficar com o Eduardo Paes. Ele falou. Por quê? A mesma hora que ele está no culto evangélico, ele está lá no católico, ele vai para o terreiro de Candomblé, sei lá onde. Então, ele é um cara... Né? Eu falei assim, uai. Uai. Alguns motivos me chamaram a atenção dessa fala do evangélico. Primeiro passo. O evangélico vai votar, vai apoiar, e ainda tentando levar. Você votar é uma coisa, e você influenciar os evangélicos é outra. E me parece que ele é a ponte aí dos evangélicos e Eduardo Paes. O evangélico dizer que vai apoiar um cara porque o cara vai em terreiro, ou sei lá onde, no mínimo é estranho. No mínimo é estranho. Se o cara quiser ir lá no terreiro, o problema é dele. Agora, eu não sou obrigado a apoiar. Obrigado a apoiar. Infelizmente, a internet não chega em todos os lugares, e vai ter gente aí da direita que vai votar ainda nesse cidadão. Mas ele está assim. O Eduardo Cunha até falou que ele é uma caricatura de político. Esse Otome de Paulo. E certamente ele vai caminhar com o Eduardo Paes. Esse Eduardo Paes, ele estava lá no bloco de carnaval sambando lá com o Gilmar Mendes, não, o Barroso, perdão, o Barroso. E os dois conversando no bloco de carnaval, pá, pá, pá. Então, esse cara, realmente, ele é exatamente do jeito que o Otome... O Otome não contou mentira, não. Eu não me espanto, não. O político, alguns, é assim mesmo. É assim mesmo. Alguns são falsos. Muitos. Ah, eu sou evangélico, mas toma aqui, vou tomar uma pinguinha aqui, só para... Tá, tá bom. Então, eu não me espanto que esse cara é assim mesmo. A mesma hora que ele está lá e está cá, você pode ver que ele é um cara maleável. O Ramage não, é linha dura. Comigo, bandido, nós vamos resolver dessa forma. E, para você ter uma ideia, o Ramage está tendo dificuldade... Olha onde nós chegamos, hein? O cara é policial, né? Ele está tendo dificuldade de chegar até algumas comunidades. Porque é dominada pela milícia. E aí, você sabe muito bem que esse tipo de gente não gosta de gente correta. Não gosta de gente honesta. Policiais. Policial. Eu estou falando policial sério. Que tem policial bandido também. Tem policial que é mais bandido do que o próprio bandido aí. Estou falando alguns, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. O Tarcísio mesmo expulsou um monte. Pegando propina e tal. O Tarcísio expulsou em São Paulo e tem que expulsar mesmo. Expulsar mesmo. Eles usam do Estado, da Farda, para poder se beneficiar. Aqui, ó. Nosso dinheiro ainda. Mas, olha só. A dificuldade dele... Por quê? Para ele chegar a essa comunidade... Ele tem que conversar com a chefia lá. É. E a chefia fala assim... Aqui, nessa comunidade, todo mundo vai votar em fulano. E há de quem? Há de quem colar um adesivo ou qualquer coisa de outro. E aí, eu te pergunto. O Ramage vai fazer isso? Ele vai sentar ali... Esse tipo de gente para fazer esse tipo de negociação? Porque, pessoal, a política está lá também. Nós vamos eleger alguém que não vai mexer com nós aqui. Ou você acha que não tem isso? A internet, o gás, serviço de mototáxi, Sky... Eles exploram tudo, pessoal. Tudo isso. Tem que pagar taxa para eles. E aí? Você acha que o Ramage vai conversar? Então, as pessoas de bem do Rio de Janeiro têm que votar no Ramage. Por quê? Para ele fazer essa ponte com esse tipo de gente, ele já vai, antes mesmo de ser prefeito, ele já vai estar se vendendo para esse tipo de gente. Porque ele está sendo eleito para poder combater esse tipo de gente. e não se aliar a eles para poder chegar até o poder. Olha onde nós chegamos, cara. Olha onde está a situação no nosso país. Curta, compartilha.